Os Hippocarnus chegando aqui, beleza? Estou aqui com o meu esquadrão de três. A gente está chegando aqui para invadir. Vamos tentar encontrar algum outro Hippocarnus para a gente caçar. Porque aqui é assim, né? Estilo Indominus. Chegar correndo aqui já, vamos ver. Será que tem algum dinossauro? Não precisa nem ser Hippocarnus. Pode ser qualquer coisa. Vamos caçar tudo e a todos. Não quero nem saber mais. Galerinha, está vindo? Está vindo. Boladaça atrás da gente. Vou dar uns gritos aqui para ver se outros Hippocarnus aparecem. Porque daí os Hippocarnus a gente não caça, né? Os Hippocarnus a gente deixa de boa. Vamos tentar fazer até uma sociedade gigante de Hippocarnus. De repente para atacar todo mundo. Aí sim. Mas por enquanto eu vou dando uns gritos aqui. Tentando encontrar. Os Hippocarnus aqui estão me seguindo. Vamos embora. Estou aqui como líder deles. Olhar para os lados aqui, não tem nada. Tá, vamos explorar aqui o outro laguinho. E tentar encontrar alguma coisa. De fato. Olha só no que a gente deu de cara. Um Hippocarnus e um Hippocarnus. Estão aqui. Opa, tem mais um Hippospino ali tomando água. Ih, rapaz. Estão em sociedade aqui, perigoso. Perigoso. Vamos correndo. Parece que esses Hippocarnus aqui estão de boa. Ali tem Hippocarnus. Olha só. Caraca, olha só o que a gente encontrou aqui, velho. Hippocarnus. Tem até um ninho. Opa, é outra sociedade aqui. Agora eu não sei se é uma boa a gente atacar, né? Porque eles estão em maior número. Tem uma galera massiva aqui. Vamos dar amizade. Eita, nossa, que susto, velho. O cara chegou atrás de mim aqui. Do nada. Não dá amizade. Será que os caras vão saber quem é? Porque tá todo mundo meio parecido, né? Ô, ô, calma. Calma. Ó, tô sentindo uma hostilidade aqui. Tô sentindo uma hostilidade. Não dá amizade. E aí, qual é que é? Ó, eles não querem batalha. Olha essa gangue, velho. Olha essa gangue. Vamos deixar quieto. Tudo bem. Vamos deixar eles em paz. É que eu não tô com fome, galera. É por isso. Não tô com fome. Vamos embora, vamos embora. Olha que eu mordendo o cara ali, velho. Que isso? Nossa. Tô mordendo. Começou. Começou, galera. Pera aí. No, quem é quem agora? Eu não sei. Vamos embora. Corre pra cá. Ai, galera. Tá um cara atrás de mim aqui. Vou fugir. Nossa. Olha os caras atrás. Do nada. Vambora, vambora, vambora. Entrar no meio do mato aqui. Aí, beleza. Autos drible. Consegui escapar. Ok. O bagulho é doido aqui. A quebradinha aqui, né? No, do nada. Eles começaram a lutar. Eu acho que a gente perdeu um hipocarno. Não consegui nem evitar. Onde é que eles foram? Ó, recuaram lá. É, galera. Perdemos um hipocarno. Perdemos um hipocarno. Nossa, cadê o outro, velho? Tô sozinho aqui agora. A gente foi completamente massacrado aqui. Três dias depois... Galera, consegui reunir aqui o exército de hipo. São aqueles mesmos que a gente tinha antes. Eles conseguiram fugir e agora se agruparam. E a gente chamou mais gente agora. É uma tropa gigante aqui, ó. Temos até um hipo-rex junto com a gente. Agora a diversão vai começar. Vamos combater eles aqui. Começou a chover, ó. O clima esquentou agora. Na verdade, esfriou, né? Porque tá chovendo. Vambora. Eles estão gritando lá. Vamos ver se a gente vai conseguir combatê-los. Eu espero que sim. E agora eles vão ver, galera. Chamamos uma tropa aqui, ó. Agora a gente vai pegar pesado. Agora vai ser sinistro. Eles estão vindo ali. O hipo-rex parece um tanque de guerra, né? Conseguimos contratar aqui um Mercedes, né? Vambora. Tá na hora do pau. Já tá chegando aqui. Já tá chegando aqui. Aí, ó. É agora, galera. É agora. Hipo-rex ali. Hipo-carno. Estão tudo ali, ó. Vamos nos preparar. Vamos atacar o hipo-rex. Vamos pro hipo-rex aqui, ó. Hipo-rex aqui, ó. Foi. Mordi já. Mordi. Acertei. Deita esse hipo-rex na porrada, galera. Tá todo mundo indo pra cima. Isso aí. Vambora. Caraca, mó batalha frenética agora. Vamos derrubar esse hipo-rex aí, ó. Toma, mordi. Beleza. Acertei ele aqui. Eita, nossa. Não me morde. Ah, sucou. Caraca, vai tomar umas 30 mordidas aqui do... Aí, consegui escapar. Beleza. Consegui escapar. Nossa. Dois caíram. Já caiu dois ali. Beleza. Os hipo-rex já se foram. Uma coisa boa até. Aí, o hipo-espino acho que vai cair também. Olha, tá fugindo. Vai fugir não. Vai fugir não, amigo. Vai fugir não. Fugiu. É, já era. Covarde. Eita, nossa. Socorro atrás de mim. Ó, tem um magno aqui. E passou o magno. Nossa. Ó a batalha. Não sei quem é quem agora. Vou fugir aqui, ó. Vou fugir. Batei retirada. Batei retirada. Batei retirada. Vou fugir. Caraca, já perdeu uma galera, velho. Não dá pra saber quem é quem. Esse aqui é que tá atrás de mim. Provavelmente é inimigo. O cara tá me focando? Não. Que brilhante dedução. Ó, vamos lá. Vou correr. O outro tá mordendo. Boa. Eu acho que vai conseguir derrubar ele. Aí, tô escapando legal. Eu tô fazendo uma estratégia aqui, ó. Enquanto eu corro, o outro detrás morde. Perfeito. Eu acho que tá conseguindo acertar. Tá um correndo atrás do outro. Ô, nossa. Já era. Beleza. Aí, mordi. Aqui, ó. Ah! Corre, galera. Corre. É, já era. Já era. Vou fugir. Não tem o que fazer. Vou tentar escapar novamente. Você ainda está muito fraco. Opa, opa. Aí, ó. Toma. Mordi de novo. Ah, passo no meio. Passei. Aí, consegui driblar. Ok. Corre, corre, corre. Vamos pro meio das árvores. Nossa, os caras estão muito colados aqui. Estão muito colados. Aí, dribla, dribla. Ah, dribla de novo. Dribla de novo. Driblei. Aí. Nossa. Ih, já era. Já era. Aí, consegui escapar pra cá. Beleza. Opa, opa, opa. Calma aí. Aí, correr pra cá. Driblar aqui. Vai pro lado e pronto. Nossa. Quase que eu faleci agora. Ih, tô ouvindo passos atrás de mim. Deve ser eles. Nem vou olhar pra trás. Eu corri pra muito longe. Mas a batalha tava frenética. Ih, estão tudo atrás de mim. Socorro. Alguém me ajuda. Não vou nem gritar, né? Senão vai chamar a atenção de mais inimigos. Tá, mas tô conseguindo me afastar agora, eu acho. Deixa eu ver. Vou dar mais uma olhadinha. Deixa eu driblar aqui. Vamos ver. É, acho que consegui escapar. Aí, consegui escapar. Beleza. Infelizmente, meus compatriotas, eu acho que não conseguiram. Eu vou subir aqui pra cima. Pra ficar o mais longe possível. Aí, beleza. Consegui despistar. Mas eu saí muito machucado. Sério. Tô muito ferido. Muito ferido. Agora eu vou subir aqui, ó. E me esconder no meio da floresta. Eu acho que eu vou conseguir recuperar daí. E tentar encontrar quem sobreviveu. De toda aquela galera. Eu acho que a gente tinha mais ou menos uns 4 ou 5 hipocarnot e o hipo-rex também. Tudo isso? Mas, infelizmente, o hipo-rex não conseguiu sobreviver. Foi o primeiro, né? Mas, pelo menos, ele levou. Levou outro hipo-rex. Tá valendo já. Aí. Vou deitar aqui agora e recuperar. Nossa, galera. Batalha feroz. Opa! Tá o cara perseguindo ali. Vou tentar pegar. Ali tá ele, ó. Eu acho que é esse aqui. Toma. Vou conseguir pegar, ó. Toma. Mordi. Mordi. Não! O cara caiu. O cara caiu. Mas esse aqui vai dançar. Olha, galera. Corre, 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 corre. Do nada apareceu uma galera vendo ir pro carno. Não consegui proteger o meu amigo. Pelo menos, eu acho que era o meu amigo. Ah, os caras estão vindo atrás de mim. Cara, de fato, eu acertei. Aquele cara lá, que eu fui tentar proteger, de fato, era o meu amigo. Porque os caras estão atrás de mim aqui agora. Então, com certeza, são inimigos. Aí, eu vou fugir. Vou pro meio do mato. Aqui, ó. Novamente em fuga. Não consegui proteger, galera. Não consegui proteger. Foi sinistra essa batalha. A gente conseguiu sair vivo, né? Mas, infelizmente, a nossa galera já era. Trágico. Trágico. O nosso ninho, ele se localiza lá pra cima. Então, eu vou tentar chamar mais hipocarno. De repente, a gente consegue reagrupar de novo. E criar um novo exército. Sei lá. Mas, bom, é isso, então. Vambora. Acabou aqui, mas a gente conseguiu fugir. E eles pararam de perseguir. Perfeito. Maravilha. Acabou a minha estamina. E aí, eu achei que, né, eu ia ser capturado por eles. Mas, na real, os caras são brother. Opa, esse ali que chegou não é brother. Esse aí que tá mordendo não é brother. Nossa, socorro. Socorro, velho. O cara atrás de mim aqui, ó. Ó, começaram a se morder. Agora eu não sei mais nada. Ó, o cara mordendo aqui. Vai atrás dele. Socorro. Morde cara, morde cara. Aí, já era. Mordi. Tô mordendo. Tô mordendo tudo. E eu já era. Fui eliminado. Nossa, não consegui nem sobreviver, velho. É, galera. Infelizmente, a gente foi reduzido aqui agora ao mísero Carnotauro filhote. A gente desrevoluiu. Reencarnei aqui como um filhotinho. Mas a gente tentou, né, galera. O cara apareceu do nada e começou a atacar todo mundo. Talvez o rebelde. Não sei. Ou, de repente, o sobrevivente da batalha. Eu não sabia que tinha sobrevivido tantos e pro carno do nosso clã. Sobreviveram quatro, contando comigo. Então, agora, na verdade, sobreviveu menos, né. Porque chegou um monte de galera ali. Depois começou a atacar. Começou uma loucura de se morder. Né, infelizmente. Mas, bom. Então, é isso. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, está de noite. Eu vou tentar me esconder aqui no meio do mato. Pra tentar sobreviver, né. Viver a nossa vidinha aqui. De pequeno Carnotaurinho. Aí, de repente, a gente vira aí o hipocarno no final. Quem sabe, né. Nos tornamos, novamente, esse gigantesco monstro. Mas, valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. E, claro, né. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Que é muito importante. Vocês já sabem. Por isso que eu repito sempre. Eu estou escutando agora grito de... E, rapaz. Isso aí foi um hipo-rex. Vamos para o outro lado, então. Valeu. Muito obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri